Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Fala Baixista e eu estou recebendo um amigo de anos aqui um grande mestre, um grande professor do baixo brasileiro aqui um cara que já escreveu zilhões de transcrições Fernando Tavares, meus amigos E aí, tá uma beleza cara? Muito prazer estar aqui Que isso cara, prazer é todo meu de estar recebendo você aqui e vamos falar de vários assuntos aí Cara, muito contrabaixo, claro Com certeza Taca a vinheta! 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 Se inscreva no canal. 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 Eu tenho alguns trabalhos de música instrumental, né? Que no ano passado a gente tinha bastante coisa marcada, tivemos que desmarcar. Mas esse ano vamos voltar, tem alguns shows já marcados com esse trio. Algumas lives e alguns shows mais tranquilos, né? Aos pouquinhos estamos voltando e é bem legal, assim, eu tenho me dedicado muito mais aos estudos também, né? Pra poder escrever aí, que é uma carreira que eu tenho seguido. É, rolou um tempo de, às vezes, de auto-reciclagem também, né? Sim, sim, isso sempre acontece, né? O que é legal pra mim é que eu sou muito inquieto, né? Com essas coisas de pesquisa, assim. Então, eu pesquisei muito sobre música popular. Eu conheço muito sobre jazz, muito sobre rock'n'roll e tudo mais, né? Sobre as questões harmônicas. Eu sou muito interessado com a parte de, realmente, de construção melódica e harmônica, assim. É, eu noto nas suas aulas que eu acho sensacional isso daí. É, eu sou louco, assim, pra ficar... Eu fico analisando muitas coisas, né? Análise da análise, da nota, da nota, que tá ali, porquê daquilo. Isso eu acho maravilhoso, né, harmonia, cara? Eu adoro isso, né, cara? E aí, chegou uma hora, assim, que não é que se esgotou. Nunca nada se esgota, né? Mas, na verdade, eu achei um outro nicho que eu gosto muito mais, que é pesquisar, realmente, como se formou todo esse sistema tonal e tudo mais, né? Com esse sistema que a gente trabalha. E aí, eu resolvi pesquisar sobre isso. E aí, eu fui pesquisar mais, também, sobre a questão de como os professores ensinavam, né? Porque eu tive... É, eu tinha uma inquietação, assim, que era... Pô, como é que o Mozart consegue compor 3 mil obras? Como é que o Haydn faz cento e tantas sinfonias? E a gente, putz, não consegue. E aí, eu quis entender como esses caras aprendiam a compor, a trabalhar música, né? Será porque o cérebro deles era mais clean em relação ao nosso, que já ouviu muita coisa? A gente tá numa era que a gente já ouviu de tudo e a gente fica um pouco até inibido na hora de compor? Então, o que é legal deles, na verdade, é que é um pensamento de quebra-cabeça. Eu brinco que é um lego, como esses caras pensavam, né? Imagina que eles tinham vários esqueminhas que eles iam sobrepondo esqueminha nos outros, que a gente chama de esquemata. Na verdade, isso deu um nome até, um assunto que a gente chama de esquemata. Então, eles não pensavam em harmonia. Não existia harmonia funcional, essas coisas que os caras nem passavam... Melodia, tudo... Tudo contraponto. Tudo contraponto. Tudo ideia de contraponto. Só que aí os caras tinham alguns esqueminhas. E aí, é interessante que isso foi ao encontro de uma coisa que eu já tinha sacado, por exemplo, nos estudos de jazz, que, por exemplo, o jazz é feito de alguns esquemas. São, basicamente, oito ou nove esquemas básicos, assim. Que aí você pode improvisar no jazz, você entender bem esses esquemas, você improvisa qualquer tema de jazz. E o rock também vai ter, e o samba também vai ter, todos eles vão ter. Mas isso já entrou na questão de harmonia? Ou ainda tem essa visão do contraponto? Muita coisa ainda, cara. É que, na verdade, pra eles, o estudo de harmonia e contraponto era o estudo só, né? Que eles não pensavam. Esses blocos a gente vai pensar só no final do século XIX, né? Essa ideia de blocar coisas mesmo. É uma coisa muito moderna, né? Do século XIX. Então, pra eles, era tudo muito vozes. E a gente tem essas heranças ainda, né? Então, é engraçado, porque a gente trata, às vezes, como bloco, algumas coisas que se resolvem por vozes, né? Ainda. Então, a gente separou as duas ciências, mas, na verdade, essas duas ciências não são separadas. Você estuda as duas juntas, né? Melodia e harmonia. Harmonização pro bloco e a melodia correndo ali junto. Correndo ali junto, sabe? Puta, animal isso aí. É muito legal. Então, na verdade, eu fico pesquisando sobre isso. Eu adoro, né? Porque aí eu monto as grades, aí eu já olho pra uma coisa mais... Maior, assim. Eu olhava muito pro contrabaixo. Eu amo contrabaixo. E um cara de seis cordas aí ajuda muito na execução. Duas ideias, né? Ajuda muito, muito, cara. Tem uma corda dó a mais aí, né? E eles trabalham... Seis cordas é lindo, né, cara? Putz, seis cordas é demais. Essas coisas são lindas, cara. Pessoal, tem gente que... Purista que... Ah, o que não serve. Acho que tudo tem seu espaço. Tudo tem seu espaço. Tudo tem seu espaço. É um tipo de visão, né? É legal... Às vezes eu brinco com a galera, né? Eu gosto de baixo de quatro. O pessoal vê que o maior dos meus vídeos é com aquele vermelhinho, né? Que eu baixo o vermelhinho, que eu baixo de quatro cordas. Eu baixo que até uso mais do que esse, né? Só que é legal, você ganha duas cordas, você ganha um pensamento um pouquinho mais vertical, né? Porque com baixo de quatro você até consegue se resolver, mas você tem que pensar muito horizontal e às vezes você... O que é bom por um lado, né? Porque é que faz o cara tirar leite de pedra e ser um cara melódico. Pô. Torna um cara melódico. Caramba, né? Pô, caramba. Mas assim, na hora de fazer as harmonizações com umas pontas mais agudas aqui, que nem aqui, por exemplo, você quer fazer um acorde com sétima aqui em dó, por exemplo? Aí você não consegue abrir muito, né? Isso aqui embaixo, você põe o Mi bemol aqui embaixo, ou você põe o Mi aqui, né? Isso aí. Isso é legal, entendeu? Você ganha tudo por aqui, né? É a terça na ponta. Você ganha as coisas. Exato. Isso é bonito pra caramba, né? Exato. E você pode pensar, né? E eles pensavam umas coisas bem legais, né? Tipo, eles tinham umas regras que já harmonizavam tudo. Era bem bacana, assim, essas regras, né? Que já vinha tudo harmonizado. Então, eles tinham umas sequências bem legais. Por isso que eles compõem muito bem, assim. Cara, eu acho que cabe... A gente cabe um podcast pra gente falar disso. Ah, claro. Quando você quiser. Vamos armar um podcast de baixistas? Vamos, claro. Vamos. Vamos armar pra gente... Por conta das temáticas e a gente só nerdizar. Só nerdizar. Vamos nerdizar. Vamos nerdizar. Fazer o trabalho. Me diz uma coisa. Quantos anos já com o nosso amigo inseparável aí, que é o Contrabaixo, de trajetória, e você tem um trabalho solo lançado em 2017, né? Eu queria que você falasse até chegar nesse... Chegar e compor o teu próprio trabalho. Legal. Eu comecei a tocar por volta de 93, 94, a estudar fundo mesmo o Contrabaixo a partir de 95. Aí eram 5, 6 horas todos os dias estudando pra caramba e tal. E aí estudei composição também durante um tempo. E eu sempre tive essa ideia de querer compor. Eu componho ainda. Eu componho em profusão, assim. Eu consigo compor bastante. O que eu não tenho é... É uma brincadeira que eu acho que muito compositor tem, né? O cara nunca termina a obra, né? O Sapa tem uma frase que é sensacional, né? Alguma hora você tem que terminar o que você está fazendo, né? E eu nunca consigo terminar. Eu sempre componho pra mim... Sempre eu quero ideias novas. Eu quero colocar coisas novas. E esse trabalho do Apóstolo foi um trabalho que, na verdade, eu comecei a compor em 2000. Eu comecei a compor as músicas em 2000. Só que, assim, não tem nada a ver a versão que ficou no disco com a versão de 2000. Porque toda hora eu voltava lá. Putz, eu acho que eu vou fazer um contraponto aqui. Eu vou fazer um negócio ali e tal. E aí foi legal. E o Apóstolo surgiu mesmo com o Lucas e com o Tiago. Eu queria gravar um disco solo meu. Mas aí eu conheci o Tiago Sonho, que a batera já tocava comigo há algum tempo já, né? Em outras guias a gente tocou samba, um monte de coisa na noite. E aí eu chamei o Tiago pra gravar o meu disco solo. Aí ele ouviu o som e falou assim, pô, Fernando, esse som é legal, esse trampo de fio, já é mais cara de fio, já é um tal, né? Ele falou, tem um guitarrista certo pra fazer esse trabalho. E aí apresentou o Lucas. Eu já tinha meio que desistido de gravar as coisas do Apóstolo, porque tem muita coisa do Frank Zappa, tem muita coisa de King Kremes, solo, Rootsworth lá no meio. E eu tinha sempre essa dificuldade com os guitarristas mesmo, de harmonização e tal. O primeiro ensaio que eu fiz com o Lucas, eu falei, bicho, na boa, mano. É isso. Casou. Na hora, deu aquela química, né? Aquela química. Isso é legal quando acontece, né? Primeira vez tocando com o cara, você falou, porra. Nossa, meu, o Lucas foi sensacional, assim, pro trabalho. Eu até brinco, eu falo assim, cara, se não for pra gravar com vocês dois, eu prefiro fazer outro trabalho. E é difícil acontecer isso, né? É difícil. A gente faz muita gig com muita gente. É difícil, cara. É difícil você chegar assim. Acontece uma hora, mas, cara, não é assim. É complicado, é complicado. É complicado, bateu santo, assim. Não de relacionamento pessoal, mas de musical, né? Pô, tocou com o cara e falou, caramba, bicho. É, porque tinha algumas digitações que eu gostava, assim, que eu ouvia, né? E eu escrevi e aí o pessoal tirava, às vezes o pessoal meio que adequava, né? Obviamente, pro seu estilo. E isso é mais do que, pô, mais do que legal. Não tem problema isso. Mas eu ouvia e falava, putz, não é isso que eu quero ouvir. O Lucas não teve esse tipo de problema, né? Ele sacou todas as coisas, assim. Então, ele chegava, assim, tocava tudo, cara. Ele tirou tudo na guitarra. Eu achei impressionante. Que legal, que legal. Então, é um trabalho muito legal. É um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito. Eu que produziu o disco, né? O disco foi uma produção minha. Todas as composições são minhas, exceto a Clima, que é uma música que o Mozart Melo cedeu pra mim. Olha que legal. Que honra, cara. Uma honra. O mestre dos mestres. O Mozart é o mestre dos mestres. É o rei da harmonia aqui no Brasil. Ah, amigo pessoal. Conversa com o Mozart toda semana. Que bom. Grande abraço pro mestre Mozart aí, que... Sou fanzaço, assim. Tudo que eu estudei de harmonia veio de você. Pode ter certeza. O Mozart, você tem que... O Mozart é um cara... Eu estudei todo o material dele. Eu fiz aula... Fiz aula há muitos anos com o Mozart. Fui sócio do Mozart em Pinheiros também. Eu cheguei a ser sócio dele na sala que ele tinha lá. E... Eu estudava com o Mozart na sala. Eram vários guitarristas e eu ia com o meu baixo de seis. E aí o Mozart falava assim, Pô, Fernanda, fina que nem os guitarristas pra você fazer. Não, Mozart. Eu sou... Tem que funcionar pro contrabaixo. Se não funcionar pro contrabaixo... É só uma adaptação de quarta aqui no final. É... Mas assim, por algumas digitações que ele fazia, era complicada. Sistema Caged, essas coisas. Aí já é outra coisa. Já é outra coisa. Mas eu adaptei tudo pro contrabaixo, cara. Eu adaptava, levava pra ele. Então, eu ficava peteriando demais o Mozart, assim, falando... Mozart, tudo bem. Eu acho legal o exercício, mas como é que você pensou? Eu quero saber como você pensou. Então, é muito legal, assim. Eu tentava sacar como ele tinha pensado. O aluno curioso aprende mais. É... O aluno curioso... E aí eu entendi muitas coisas que ele aplicava. Que ele pensava, né? Pra criar, tal. E aí transportei tudo pro contrabaixo. Então, assim, eu tenho muito material que o Mozart não para, né? O Mozart não para de fazer material. Se você... Toda semana eu converso com ele, ele fez alguma coisa nova. O curso dele, o curso dele de harmonia, tem, sei lá, quase 200 aulas. É... Não, o Mozart é sensacional. Absurdo, sim. Absurdo. Muita coisa. Absurdo. Então, assim, eu parei de estudar com o Mozart já faz uns... Uns 5 anos, mas uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, que eu parei de estudar. Nesses 4 ou 5 anos, ele deve ter feito muita coisa nova. Ele se recicla, né? O tempo tem. O mestre é incrível. O Tavares, um assunto bem legal que eu acho que muita gente está assistindo. Com certeza já tocou alguma transcrição, já tirou alguma música da transcrição que esse cara fez aqui. Legal. Ou pela cover baixo ou pela base player. Pela base player, né? Né? Cara, como é que era o trampo? Quem chegava pra você e pedia música? Como é que era a escolha de música? Qual programa você usava? Fonte? Fonte de ouvido? Como é que era esse trabalho aí de... O maior transcripter do Brasil aí? É... São muitas... Foram muitas transcrições mesmo, né? Deve ter uma faixa de umas 200, mais ou menos, por aí. Coisa pra caramba. É, e aí na verdade, né, eu entrei na... Quando eu entrei na cover baixo, eu recebi o convite do Newton Wood, que a gente... O Newton Wood é o maior. Grande mestre. Newton... Foi meu mestre, ele foi bem com ele. Pô, o Newton era demais, demais, demais. Editor técnico, eu lembro. É. E aí o Newton, na verdade, eu dei uma lista pra ele, o... O Zaga pediu uma lista das transcrições que eu tinha, porque eu dei um songbook do Kim Cremeson pro Zaga. O Zaga era muito fã de Kim Cremeson também. Aí eu dei um songbook pra ele e falou, pô, Fernando, que legal. Você tem uma lista das transcrições que você tem? Aí eu enviei uma transcrição pro Newton, que tinha uma lista que tinha basicamente umas 400 transcrições já, que eu já tinha pronta já. Usava o Encore, na época, da revista, né? Usava o Encore. E aí o Newton pedia, assim. Ele falava assim, ah, Fernando, o pessoal pediu essa aqui. Aí eu mandava, geralmente, o que ele pedia, né? Quando eu entrei na Base Player, a gente tinha um vínculo com a questão da capa. Porque eu também fui coordenador didático da Base Player. Isso, da Base Player, você foi depois da Cover Baixo. Bem depois. Primeiro foi a Cover Baixo. Primeiro foi a Cover Baixo. Pode crer. É. Aí a Cover Baixo, na época do Regis, eu transcrevi muita música. O Regis ligava lá e falava assim, pô, Fernando, eu preciso de um rock. Eu preciso disso. Era na época que eu fazia as matérias. Você fazia as matérias, é verdade. E aí eu cuidava das transcrições. Você com as transcrições e eu já tava nas matérias didáticas. É isso aí. E aí o Regis ligava, você lembra como é que era, né? O Regis ligava e falava, pô, Fernando, eu preciso de uma transcrição de rock, uma de jazz e tal. Sim. E aí a gente programava mais ou menos assim, sempre pra tentar todos os estilos, né? Sim, sim. Quando eu fui pra Base Player, aí a Base Player era só uma transcrição por edição. A gente só fazia uma transcrição. E aí a transcrição sempre era vinculada à capa ou às matérias. Então... Tinha um conceito, né? Tinha um conceito, cara. Então... A Base Player, até pra montar as colunas assim, quando eu virei coordenador didático, a gente tinha um conceito. Não, tem que ser uma coluna disso, uma coluna disso, pra revista funcionar, porque a revista atingia quem não podia fazer aula, né? Sim. Hoje em dia todo mundo pode fazer aula, mas na época a revista, você lembra, pô? Sim, sim. A gente fazia matéria pra ajudar o pessoal que não podia realmente estudar com o professor, né? Mal tinha o YouTube, né? Mal tinha o YouTube. Tinha o YouTube, mas nos primórdios, assim, né? Muito pouco. Não tinha conteúdo no YouTube, né? É. Tipo de vídeo-aula, essas coisas. Tudo isso que tem hoje, não tinha, né? Então a revista tinha um pouco desse papel, né, Pantá? Então aí a gente se preocupava com isso, né? De fazer uma transcrição vinculada à capa. Não assim, por exemplo, ah, pô, a capa fala de rock. Aí na edição passada a gente falou um pouquinho de jazz. Então é legal falar um pouquinho de música brasileira. Então a gente sempre tentava... Perfeito. Abrangei vários estilos, assim, que era pra todo mundo poder ter contato com várias coisas, né? E uma curiosidade minha, o programa que você transcrevia, qual que era? O Sibérios? O Sibérios. Na Bass Prey era o Sibérios. Mas na cover baixa a gente ia fazer o Encore. Nossa, o Encore. Deus me... Eu falei com a Renata. Na entrevista com a Renata que ela teve aqui, a gente falou a mesma coisa. Eu falei, velho, o Encore é uma charrete. Sabe aquele carro velho que não anda? Meu. É difícil pra caraca. E duro quando você colocava, será algum sinal? Tipo um abafado. Aí quando você exportava em PDF, o abafado tava lá... Lá na casa do caralho. É, não é. É no carro, né? Exatamente. O Rameron. Aí você buscava o Hzinho, colocava em cima do chapéu ali, da ligadura. O H ficava 4 centímetros pra cima. Eu falei, por quê? Não era tênis. Porque você exportava o programa, não era pra isso. Não era pra isso, é. E... Agora aí o Sibérios não, né? O Sibérios já é melhor, assim. Tem outros programas bons, né? Eu uso o MuseScore hoje. O MuseScore é sensacional. Maravilhoso. E é gratuito, né? Eu fiz tudo o curso, todos os negócios do último curso no MuseScore. Que legal. O Sibérios eu tenho, cara, porque a gente tem uma licença na USP, né? A gente, por causa do laboratório, eu trabalho no laboratório. O Sibérios é antigo já, né? Sibérios é antigo, cara. Mas ele tá se renovando sempre? Tem versão? Tem. Ah, isso é legal. O Incor parou, né? O Incor parou. O Incor parou foi há 10 anos já. O Incor parou já, sei lá. É, acho que ele parou em 2007, 2005, 2006, né? É. E aí, na USP lá, como a gente é um laboratório que pesquisa muita coisa de música, eu preciso escrever, a gente precisa escrever partitura o tempo inteiro, né? Então, aí a gente tem uma licença do Sibérios lá. Então, sempre usar, né? Com licença, porque é fogo, né, meu? Aí o MuseScore é bom porque ele é gratuito, né? Eu indico pros alunos. Eu tenho o MuseScore instalado na minha máquina. Sim, eu indico pra eles também. Porque é sensacional. Às vezes eu dou aula pelo Zoom, transmitindo tela e eu vou montando as partituras ali. Aí, ao mesmo tempo que ele tá estudando a música que eu tô montando, ou o trecho, ele tá aprendendo como se mexe na ferramenta. É isso aí. Isso é sensacional, né? Entendeu? É muito legal. Muito legal. Mudando agora, né? Mudando de assunto, do água pro vinho. Fala do teu setup, desse lindão, desse Bannies aí de 6 e dos seus pedais aqui que vai aparecer aqui pra vocês, aqui, ó. Vocês vão ver também. Legal. Isso aqui é o Bannies 1206, um SR 1206. Antigão, né? Antigão, na década de 90. Ele é interiço. Ah, daqui eu não vejo, mas... É, é um interiço, cara. Esse baixo é bacana. Eu adoro os braços da Bannies, né? Eu acho os braços da Bannies legais. Eu tenho outros também. Esse aqui, ele é legal porque tá com pré da Artec. Já tive um pré desse. Já teve? Num Tajima, já. Muito bom. Nacional, muito bom. É, então, eu gosto dele, cara, porque o Bannies, ele geralmente tem um pouco de médio grave, aí pra fazer os acordes, né? Quando você vai abrir algumas vozes. Ele cobre tudo, né? Então, você não consegue ouvir as vozes muito agudas, assim, né? Ele faz um... Ele vem aquele som e meio que cobre. Dá aquela embolada, né? Dá aquela embolada. Exato. Esse aqui, não. Esse aqui tem um time bem definido. Bem gostoso, né? É. Ele é legal. Então, a única coisa que eu mudei realmente foi o pré da Artec, né? As tarraxas, eu também mudei. Eu coloquei umas tarraxas mais simples, porque elas começaram a estourar, porque ele é muito velho, elas começaram a... Mas esse formato de tarraxa, ele estoura antes do que... Do que esse aí, né? Essa aqui que eu chamo de Doritos, né? Verdade. Um Doritão, né? Um nátio. Aqui. Essas aqui tem... Até pra você ver atrás dela, a engrenagem dela é desse tamanho, é grandona, né? Essas daí, elas estouram. Pelo menos, não sei se o Ibanez, mas eu já tive um Cundra que... Puts, era direto. Puta merda. Tinha que comprar tarraxas avulsos toda hora, cara. Ah, então aí eu troquei as tarraxas também por isso, né? Aí os pedais... Na verdade, assim, eu... Eu tinha só o Loop Station, né? Que era o pedal que eu... Que era o pedal pra mim que servia. O workshop, a aula maravilhosa. O workshop, maravilhoso, né? Aí, como eu trabalhei na Janina em muito tempo, vendo as cordas, né? O pessoal me dava uns pedais pra eu testar. Ah, que legal. Então, assim, ó, meu, vê se serve no baixo, assim. Então, teve uns que não serviram realmente, porque não funcionavam muito bem, né? Porque era de guitarra, né? Sim. Eles pediam pra eu experimentar justamente pra ver o que servia. Então, na real, eu tenho vários pedais de guitarra aqui, né? O... Esse é o afinador, né? O primeiro aí é o afinador. Aí, um compressor que eu acho bem legal. Esse é o afinador, ele... Esse é da Janina. Ah, da própria Janina? É. É o Exes, né? A linha de pedais da Janina é a Exes, né? Exes, tá. Aí... Tá. Então, esse é um afinador que é animal. Esse afinador é muito bom, cara. Afinador de pedal. Depois, é um compressor da Behringer. Eu gosto muito desse compressor. O... Eu acho que ele é... Compressor Sustainer, né? É. Tá, da Behringer, que é legal. Tem o Distortion também da Janina, né? Esse é bem legal. Ele... Tem uma distorção... Ela é bem suave, mas ela também pode ficar mais agressiva, né? De guitarra mesmo. Mais fãs, né? É. E aí, é legal, né? Que ele funciona com timbre de guitarra mesmo. Sim, sim. É. Eu não gosto de distorção de baixo, cara. Por que o que parece, assim? Eu não sou muito fã... Ah, é? De pedal de baixo de distorção. Essas distorções modernas, atacadas, assim. Ah, eu gosto de pedal de guitarra, cara. Ah, legal. É o gosto, né? É o gosto. Eu acho que, por uma questão vintage, funciona mais até, viu, cara? É, né? Não agride tanto. Também tem distorção e sonoridade. É o gosto, né? Sim. Eu já tive vários pedais de distorção de baixo. Eu não gostei de nenhum, cara. Aham. Esse daqui eu gosto dele. Aí tem o outro equalizer da Behringer também, que é bem legal. E tem um chorus também de guitarra. Esse chorus é bem legal também. E ali tem uma fonte, né? Essa é uma fonte da Janine. É uma fonte bem legal essa fonte aí, cara. Isoladinha. Isoladinha. Essa fonte pra quem tem vários pedais, assim. Ela tem uma miliamperagem boa, essa fonte? Tem, cara. Tem. Tem. Eu já tive outras fontes de outras marcas, tudo. Eu só uso aro. Eu larguei todas e fiquei sacando. Essa fonte tá no mercado ainda, por curiosidade? Ainda vende? Ainda vende, cara. Pô, que legal, cara. É. E aí eu tenho um loop station, né? Que é pra fazer as coisas. Que é o animal. E aí um power click, que é... Porque às vezes a gente usa a fonte, né? Pra ao vivo, né? Pô, sensacional. Controla tudo ali, né? Sensacional. Tavares, eu vou te agradecer aqui pela presença, mas eu quero fazer a última pergunta pra ti. Legal. Tá? Cara, na tua visão, por que que a... Não vamos generalizar, né? Mas a maioria hoje, na geração atual, tem uma preguiça danada de ler e quer tudo vídeo pronto. E se o vídeo não tá do jeito que quer, vai lá nos comentários e fala... Não, mas é o baju, não sei o quê. Por que que acontece isso com essa geração atual? É, assim, é... Nem... A gente é que são muitas pessoas, né? Então, na verdade, acho que nem todas as pessoas são desse jeito, né? O que eu acho, assim, né, Panta, que eu penso muito sobre as coisas, é que assim, ficou tudo muito na mão, né? E... E é legal. Assim, a gente tem que entender, cara, que isso é uma evolução. Isso faz parte da evolução humana, né? As facilidades e tudo mais. A gente tem coisas hoje que a gente não tinha, pô, pra você pegar e tirar uma música. Quanto trabalho era, né? Putz grito. Era um trabalho hoje em dia. Volta o CD, volta a fita, e... Ixi, cara. Os caras faziam com o disco lá. Com o disco ainda, por isso é louco. É, então assim, a tecnologia, ela facilita. O que acontece é que tem algumas etapas que o pessoal queima, né? Com essas coisas de tecnologia. E essas etapas que são queimadas, elas às vezes fazem... São muito importantes pra... Pra questão de evolução mesmo, né? A evolução é natural. É, como ser humano, né? Nem como músico, né? Sim, perfeito. Então, por exemplo, às vezes a questão de ler, né? Que é uma coisa que a gente conversa bastante, assim. A questão de ler, por exemplo. A pessoa às vezes pega um vídeo e tá pronto. Então a pessoa, sei lá, vai assistir um filme de um livro. Aí legal, o filme tá super pronto e tal. O livro, a pessoa tem que criar toda aquela ambientação. A pessoa tem que sacar... Putz, o cara fala de uma torre. E a pessoa tem que imaginar a torre. E se o cara leu, por exemplo, leu o primeiro livro. Depois assistiu o filme, ele vai assistir o filme. Putz, faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Isso acontece. São os detalhes, né? São os detalhes. Exatamente. Porque o livro que você imagina... E é mais completo também. É escrito, tudo, né? A obra original vem dali, depende. Vem dali, é. E aí... Então, assim, isso afeta um pouco a parte criativa, realmente. Então, a gente vê poucas pessoas criativas. É engraçado que eu sempre estimulo muito isso, né? Eu falo pro cara, eu falo, bicho, ó... Se você subir e descer a escala, você não precisa estudar com o professor. Na boa, meu. Hoje em dia, a quantidade de coisas que você tem na internet, meu... Você vai lá e pega pra subir e descer a escala, você vai aprender a fazer isso. O shape da escala, dos 21 modos ali, meu amigo. Ah, vai e vambora. Fica estudando. Agora, não é esse o ponto, né? O ponto que falta pras pessoas, realmente, é a parte de criar, de tentar fazer música. Porque quantas vezes você ia tirar uma música de ouvido? Ou você fez... Você também tirou música, você também tenta escrever pra caramba. Sim, sim, sim. É, quantas vezes você ia tirar, você tinha que imaginar qual que era a melhor digitação ali. Puta grita. Sacou? Porra, mano. Quantas vezes eu pegava lá o Dream Theater lá e ficava procurando vídeo do Miang pra caramba pra ver onde é que ele acertava. Acertava, é. Eu fiz lá, o Root of All Evil, foi uma que eu fiz lá na Cover Baixo e ninguém tinha feito no Brasil ainda essa daí. Então. E você teve que acertar todas as digitações. Eu tive que fazer o barulho, entendeu? É. E assim, então hoje... E aí, você querendo ou não, você tem que mexer com várias partes. Porque você digita aqui e você fala assim, putz, isso aqui não tá legal. Se eu fizer pra cá, como é que é. E tô querendo ou não, você já estuda e já faz umas escolhas. Porque essas escolhas vão ficar com você. Perfeito. Pra quando você for compor a sua música ou tirar uma outra música, essa escolha já tá interiorizada. Aham. Você fala assim, ah, legal, já entendi. Já saquei que essa daqui é o melhor lugar. E, por exemplo, às vezes o pessoal pergunta muito de esquema pra mim, dessas coisas. Pra mim é isso. Às vezes eu olhava e falava assim, pô, cara, sei lá, um... Um cara vai digitar, um cara do rock'n'roll sempre vai digitar pra cá a pinta tônica. O cara nunca vai fazer isso, né? Sim. Sacou? Porque pra ele é mais natural fazer aqui. Como é que você fez isso? De tirar trocentas músicas e perceber que, putz, cara, o cara vai sempre... A tendência é essa, né? A tendência é montar esse shape. Percebeu? Então, essa é uma coisa que às vezes a galera perde, porque assim, o cara pega pronto, ele não faz esse tipo de raciocínio, sabe? De criar o ambiente, de falar assim, não, putz, calma aí. Otimizar a digitação, ver onde é que é. Ver onde é que é. Timbre, se quer um time mais instalado, vem pra cá, mais encorpado. E aí o cara pega às vezes... E aí tem a diferença de mão, meu. Tem cara que tem a mão desse tamanho. Você pega o Louis Johnson, tem a mão desse tamanho, tem cara que tem a mão desse tamanho. O Mark King tem a mão pequena, o Louis Johnson tem uma raquete. Uma raquete. Essa é a diferença dos dois. E aí, você acha que, por exemplo, se o Louis Johnson faz uma digitação, o Alan Rootsworth, por exemplo, na guitarra, faz uma digitação mais aberta, você acha que todo mundo tem capacidade de fazer aquela digitação? Não, eu mesmo, eu mesmo é pequeno, me enferro pra caramba. Percebeu? Então, aí você tem que ter essas adaptações, né? E às vezes você vai lá, você vê um vídeo, você vê direto o cara digitando uma escala, você vai na digitação do cara. E aquela digitação às vezes é confortável pra ele, percebeu? E não é confortável pra você, né? Entendi, entendi. Então, se você não tem esse processo sempre de pensar, de maturar, de estimular o seu cérebro, sempre a raciocinar, a fazer essas coisas, você é o que acontece, né? Então, às vezes a pessoa chega lá, ela vai esperando que você fale uma determinada coisa pra ela. Se você fala alguma coisa diferente, ela não consegue, às vezes, entender o seu raciocínio, né? E você está pensando de uma maneira, você está seguindo um caminho. É isso que acontece. Porque, cara, assim, professor, cada um dá aula do jeito que entende que é a sua concepção. Perfeito. Se o cara tem uma epistemologia que ele segue, saca? Tipo, aquela epistemologia está certa, bicho. Pode ser diferente da sua, mas está certa. Porque é a visão do cara. Sim. O cara matutou e trouxe várias coisas e tudo mais. Do que a sua interpretativa. É isso aí, sempre, né? Obrigado, meu irmão. Tavares, que honra te receber aqui. Muito obrigado, velho. Eu que agradeço. Tavares sociais aí pra galera, pra quem quiser te seguir aí, Instagram, pra tudo. É sempre Fem Tavares. Fem Tavares, F-E-M Tavares. Isso, sempre Fem Tavares, F-E-M Tavares. Eu gostaria de agradecer aqui algumas coisas, o MKK, o Marco Mendes, da rádio. Olha aí, está rolando a rádio. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Sim, aí vocês mandem lá as sugestões, está aberto pra todos os baixíssistas. O Panther já está super convidado. Ah, com certeza. Parabéns por esse projeto novo aí que está chegando agora e a gente precisa muito disso. Muito disso. Muito, muito. Parabéns, cara. Lindo demais. Conta comigo. Obrigado. Pro que precisar. Quero estar participando na medida do possível. Quero estar sempre lá. Sempre. E a divulgação aqui também, portas abertas. Obrigado, meu. Então, eu gostaria de agradecer a MKK Web Rádio. Se vocês quiserem, é o mkkwebradio.com.br. Só ir lá e procurar lá o programa. Vai ao ar todas as terças, às 22h e domingo, às 20h, tem a reprise. Tá? E também gostaria de agradecer a Datalink, que é a minha fornecedora, de cabos, que tem um trabalho muito legal. Gostaria de agradecer o Mário Luiz Fernandes, a Cris, o Mário, todo mundo da Datalink também. Tá? E agradecer a oportunidade do programa mais uma vez. Imagina que é isso. Eu que agradeço a tua presença, meu velho. E você aí que assistiu, ó, já chega junto no like. Não esquece não, é importante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, tá? E ativa as notificações para receber as atualizações aqui de vídeos no canal, na nossa programação. Tá certo? Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço a todos. Valeu!